O site Araguaia Notícias esteve na Praia Riviera, em Barra do Garças, mostrando o encontro de prefeitos e deputados que aqui vieram receber o prefeito de Primavera, Léo, que é candidato à AMM. Um dos prefeitos aqui é o Gustavo Melo, prefeito da cidade de Alto Araguaia, veio nos visitar, visitar a Barra do Garças. Seja bem-vindo à Barra do Garças. E como é que está a nossa querida Alto Araguaia? Bom, primeiramente, dizer que é sempre um prazer estar nessa cidade maravilhosa aqui no Vale do Araguaia, que é Barra do Garças. E hoje, para esse encontro, que para nós prefeitos é imprescindível que aconteça, até porque nós estamos pleiteando aí uma renovação AMM, com o Léo encabeçando a chapa de presidente nas eleições da AMM. Estamos prefeito do município de Alto Araguaia, uma cidade que está lá na nascente do Rio Araguaia, uma cidade bastante próspera e que tem avançado muito em obras de infraestrutura, obras na área da educação, da saúde e, principalmente, em pavimentação, com recursos próprios e graças aos convênios e parcerias firmados com o governo do Estado e também com emendas parlamentares. E aqui, um dos deputados presentes aqui nesse evento de hoje, que mais tem ajudado a Alto Araguaia, o deputado federal Juarez Costa. Aliás, nós temos sempre frisado isso, a importância de ter o apoio dos deputados. O Beto 2 a 1 está vindo para ajudar, igual o deputado Max Russe tem ajudado o Araguaia. É importante para vocês, prefeitos, terem esse apoio, né? Com certeza, né? São pessoas comprometidas com o municipalismo. O deputado Beto 2 a 1 acabou de assumir como deputado, mas o seu trânsito, o seu relacionamento com os prefeitos já demonstra que ele terá sucesso no seu mandato, porque realmente é um municipalista. Assim como um grande municipalista, nós não podemos deixar de citar, que hoje estará sendo representado aqui pelo seu chefe de gabinete, o Cido, o ex-deputado Aparecido Alves, que é o deputado Max Russe, que tem ajudado muito a Araguaia, tanto na saúde, quanto no social, que é uma bandeira forte do deputado Max. Max é um grande municipalista e um dos únicos, talvez, um dos poucos que restam municipalistas que nós temos aí na bancada federal, o deputado federal Juarez Costa, que vem realizando um grande trabalho, não só pelo nosso município de Alta Araguaia, como por todo o vale do Araguaia e grande parte, se não quase 100% do estado de Mato Grosso. Prefeito Gustavo, até aproveitando que o senhor fala a questão de apoio em Cuiabá, a AMM também é importante para os prefeitos. Como é que o senhor vê essa proposta do Léo como oxigenação, novidade na AMM? Será que dessa vez vai dar certo? Porque o Neuriland já tem 10 anos que está lá na AMM. Será que dessa vez vamos conseguir fazer uma renovação na AMM? Bom, a AMM é muito importante para nós municípios, principalmente aqueles municípios pequenos, tendo em vista que esses municípios não detêm de recursos suficientes, por exemplo, para poder fazer a confecção de projetos, para protocolar um projeto de pavimentação na CINFRA, um projeto de reforma de uma escola lá na Seduc, então ele precisa desses apoios. A AMM tem avançado muito, mas a gente pensa e acredita que a AMM precisa avançar ainda mais. Então nada melhor do que oxigenar a presidência da AMM, fazendo a alteração, buscar uma renovação de prefeitos jovens, pessoas novas que realmente estão com gás, como é o caso do Léo, prefeito de Primavera, que tem transformado Primavera e todo aquele entorno. É um prefeito super dinâmico e nós acreditamos na sua capacidade administrativa de estar frente à AMM. Então não só tem o nosso apoio, como também de muitos prefeitos aqui da região do Araguaia. Hoje essa reunião promovida aqui em Barra pelo prefeito Adilson, isso demonstra a união dos prefeitos da região do Vale do Araguaia, cerca de 15 prefeitos presentes nessa reunião aqui hoje, para poder declarar apoio à candidatura de Léo Bortolinha à presidência da AMM. Então nós acreditamos muito na sua capacidade administrativa, acreditamos na renovação e temos certeza que quem vai ganhar com isso são os municípios do estado de Mato Grosso.